Olá, bem-vindo ao Observatório. Novembro nem bem começou, muita gente não tem ideia de como o mês vai terminar. Muita gente está de bolso vazio e este gesto deverá marcar o final de ano de muitas pessoas. Infelizmente, o Estado do Rio Grande do Norte não tem hoje a garantia de pagar o 13º do Servidores Públicos. Junto com o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte pediu ajuda do governo federal. Ou seja, o governador Robinson Fari estendeu a mão para o presidente Michel Temer. Uma esmola, pelo amor de Deus. Pelo menos 49 municípios do Rio Grande do Norte admitem que estão com as contas no vermelho e que também não tem condições de pagar o 13º dos servidores. Muitos estão com as folhas em atraso. O prefeito da capital, Carlos Eduardo Alves, se prende daqui, se prende dali para economizar e pagar os compromissos da capital. Já fracionou salários e aguarda a antecipação do IPTU e SS para respirar em dezembro. Uma boa parcela dos servidores municipais de Natal amarga atrasos nos vencimentos. Sem pagar fornecedores, a situação de caos financeiros, estados, municípios, afeta também empresários da indústria de comércio e serviços. Quem ainda não fechou não tem certeza se vai ter dinheiro para pagar funcionários e as contas mais urgentes. Sempre gente que joga as contas para o alto e pega a primeira para saudar o débito no dia. As demais ficam se avolumando na mesa do financeiro sem perspectiva. Quando tudo isso vai parar? Chegamos ao fundo do poço? Ou tem um alçapão nele e o buraco é mais embaixo? Deus queira que não. Muita gente não vai aguentar, não vai suportar. Tem empresário terminando o ano com água no pescoço, prestes a afundar de vez. 2017 é logo ali, mas a impressão que a gente tem é que 2016 não vai acabar nunca. A sensação é de angústia geral, de desânimo, de desespero. O gente ia apelar para o Papai Noel para ele trazer um saco cheio de dinheiro e garantir o 10 terceiros de muita gente. Será que o bom velhinho entra nesse imprensado? Passa por aqui? Será que o espírito natalino resolve? Sei não. Nem a fantasia alivia esse tempo de incerteza. Rezemos ao Senhor. O Salvatório fica por aqui. Eu volto amanhã se o mundo não acabar. Até lá.